Olá, nação corintiana, salve, salve, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso coringão. Bom, ontem, todo mundo já sabe, né, os protestos que aconteceram lá na frente do CT de Joaquim Grava e os principais alvos eram o presidente Alessandro, Flávio de Oliveira, o seu próprio Luan também, aí trouxeram caixão, tinha em torno mais ou menos, e falaram, uns 350 corintianos lá, fizeram lá o protesto, o Silvanderlei Luxemburgo saiu, né, ele se meteu no meio do povo mesmo, pra conversar, achei esse ato super bacana, tem que dar a volta pro cara, que ele tá dando a cara tapa, se bem que assim, na época também que ele, em 98, ele teve algumas questões mesmo, que ele colocava a cara pra bater, então, assim, tirando essa parte, ele pediu pra torcida, quando eu tava lá conversando, né, com os corintianos e tal, pra 10 jogos, e 10 jogos ele vai fazer esse time jogar, então, assim, querendo ou não, a gente tem que confiar nele, ele é um bom técnico, e eu tenho certeza absoluta que ele vai dar certo no Corinthians, e ele vai conseguir arrumar esse time. Agora, a gente não pode esquecer, óbvio, do presidente, e do resto, né, essa companhia, fez certo de cobrar mesmo, que tem que cobrar mesmo, que é uma palhaçada, eles ganham muito dinheiro, pra eles estarem fazendo pouco serviço. E aí, ontem, também, teve uma bomba, né, do seu Flávio de Oliveira, né, nosso ex-preparador físico, já que entrou o Antônio Mello, do Vanderlei, ele simplesmente lá, tava fazendo lá os testes lá, e conseguiu achar 4 jogadores acima do peso. Falaram apenas um, os outros 3 não falaram quem são, mas um deles, né, desses 4, é o Paulinho, que está acima do peso, aí eu te falo, como é que pode um profissional, né, com toda essa estrutura que o Corinthians tem, deixar um jogador, que eu não imagino a 4, acima do peso, o ridículo, sem noção, se doílio, tá de sacanagem, trazer, e trazer desse cara, de novo, pro Corinthians, né, ele já tinha saído com o VP, e aí, foi o VP sair, e ele trouxe novamente, por ridículo isso, enfim, por isso que o protesto tá aí, né, não precisa nem falar. E aí, ontem mesmo, teve lá os treinamentos em campo e tal, e o time, pra esboço, né, que, assim, ele tá, basicamente, o Vanderlei Luxemburgo, ele tá dando a vaga do Yuri Alberto para o Pedro, né, e realmente acho que o Yuri vai pro banco, e já contra o Fortaleza na segunda-feira, já é bem capaz do... de ter o Pedro na esquerda, né, e na ponta esquerda, e na direita, o Adson, e querendo ou não, o Murilo, e ele também tá vendo outros jogadores, né, da base, porque, até falando de base, o Luxemburgo, ele trabalha muito bem com a base. Eu lembro que, em 98, ele deu oportunidades pra alguns jogadores, em 2001 também, e, assim, ele, querendo ou não, ele chegou a revelar na nossa base, né, em outros times ele revelou pra caramba, mas na nossa base ele revelou o Everton, revelou o Edu, né, ele que era do Arsenal, revelou o Kleber, que era lateral esquerdo, né, de 98, 99 e 2000, e revelou o Índio, o Índio também. E teve mais um que eu não lembro, mas, assim, enfim, ele revelou esses jogadores, quando ele ganhou uma boa grana com eles, e, assim, não tem o que falar sobre o Teo, ou sobre o Wanderlei de Schemburg, ele é muito capacitado, e, como eu falei, tem certeza absoluta que ele vai conseguir mudar essa coisa do Corinthians. Corinthians! Bom, e ontem, ontem à tarde, foi, a CBF, né, emitiu uma nota desconvocando o Pedro, porque, é assim, o Corinthians tinha dado o aval pra ele ir lá pro Sub-20, né, o Mundial, só que com a chegada do Luxemburgo, mudou tudo, e, aí, o Luxemburgo pediu que desconvocasse ele da seleção, porque o Corinthians necessitava desse jogador, principalmente esse mês, né, e, aí, eles não gostaram muito e tal, e, aí, o Corinthians desconvocou, e, ontem, a CBF mandou o papel desconvocando o atleta. E, é assim, segue lá a seleção brasileira o Guilherme Biro e o Giovanni. Só veio, assim, só tá praticamente conosco o Pedro. E, não, não, ele sabe o que tá fazendo, né. E, falar do Murilo. O Murilo, ele chegou a receber algumas propostas, recebeu até do Servilha, e, ele simplesmente, até no Paulista mesmo, teve um time paulista aqui, que queria ele pra jogar no Paulistão. E, não foi o Corinthians que cedeu, ele não quis. Ele quis apostar em ter uma chance pra jogar. E, ele chegou ainda a ser a quinta opção. Então, imagina, ele tava até atrás do Caetano. O zagueiro Caetano, né, que tá contundido ainda. E, mas, assim, é, pra você ver o cara, né, e agora ele simplesmente se torna, é, basicamente titular. Portaleza mesmo, é, tudo está levando que ele vai ser o titular, junto com o Gil. Eu achei isso, é, muito bacana. Também teve um outro jogador, é, só que eu acho que em 2021, que era o, o João Gabriel. É, ele foi negociado com a Roma. E, novo, né, ele tinha, o que, 16 anos. Agora, ele tem 18. E, e, e ele ficou lá. Ficou lá, o Corinthians ainda tinha, é, direitos dele, ainda tem 30% dele. E, simplesmente, ele tá estourando lá, ele tá com 18 anos agora. A Roma fez um contrato até 2026. E o Corinthians vai pegar uma grana por isso. É, e, então, é assim. Eu só acho que o Corinthians vendeu ele muito cedo. Podia ser, assim, ele era uma promessa. E, como sempre, a diretoria faz meleca, né. Então, é, é, por isso que tá os protestos, né. Mais um. Mas, enfim. O Léo Maná, que é lateral direito, ele também tá sendo observado pelo Wanderlei Luxemburgo. Luxemburgo gostou bastante dele. E, assim, é, ele renovou até pouco tempo. Até pra 2026. E, assim, querendo ou não, ele faz sombra pro, pro Fagner. Porque, aquele Rafael lá, ele fica mais contundido que jogando. Então, tipo, não vai fazer diferença. Eu acho que ele também é um dos caras que, eu acho que já deve sair no fim do ano. Tem que sair. Porque não dá. Não dá. Não dá pra ficar com um jogador desse tipo. O jogador joga, sei lá, dois jogos e ainda quando joga, né. E simplesmente, contra um de pega e sai. Eu acho que a barca do Corinthians. O, eles, que o, que o Wanderlei Luxemburgo. Até, eu, ontem mesmo, eu postei o vídeo. Era o Gil, era o Paulinho, o Giovani, o, o, o Gil, o Giovani não, o Juliano, o Rábio Santos. Então, assim, deveria colocar ele no meio também. E, tchau. Mandar, mandar bem longe. Corinthians! Outro jogador. Bruno Mendes. Zagueiro. E, assim, poucos jogos, eu vi ele jogar. Basicamente O Corinthians gastou uma grana enorme Pra cima dele 20 e poucos milhões O contrato dele Tá pra se encerrar No fim do ano Só que Agora em julho Ele já pode Assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe Que é o que ele quer Vamos falar a verdade Ele tá querendo Ele tá enrolando o Corinthians Desde o começo do ano Desses dirigentes aí Que não dá pra entender isso Não conseguiram fazer acordo com ele até agora E com certeza ele vai Ele vai acabar Fazendo Até a mesma coisa que outros jogadores Fizeram aí recentes O Corinthians Simplesmente o Corinthians comprou Foi lá e saiu de graça E eu acho assim Sabe é Já tem que mandar esse cara pra rua O Corinthians não vai perder dinheiro com esse cara Certeza Certeza Sabe ele Ele simplesmente quer 10 milhões de luva Pra fazer A renovação de contrato com ele Mas Ainda aumentar o salário dele Bom Aumentar o salário dele O Corinthians Quer Pela renovação Só que ele quer 10 milhões de luva Mano Tô na boa Ele não vale isso Ele não vale isso Não vale Não vale Não vale Eu acho Eu acho que é É muito estrelinha Pra pouco Pra pouco jogador Mas enfim O Corinthians tem que Ver isso aí direito E a gente pode Querendo ou não Acabar tomando chapéu Desse colorado aí Porque com certeza Ele quer jogar lá Por isso que eu falo Que o Corinthians Sabe Já tinha que Desfazer Essa Porcaria Desse jogador E Sabe Mandar ele Bem longe Bem longe do Corinthians E como outros também Mas enfim E E aí Ontem também Teve a apresentação Lá do Maurício Cupertino Ele falou Bastante coisa Achei Bacana O Conversa Dele Tive a conversa Dele E do Antônio Mello É Eles falaram Tal Bastante coisa Eu achei Super Bacana Pô Vocês Ficam aí Com O vídeo Aí Com eles Falando O Corinthians E tal E Do que eles Pensam Né Mas é isso A gente fica Por aqui Hoje Agradeço A vinda Senta o dedo No like Se inscreva E até a próxima Valeu Muito boa Muito legal Mas eu tenho A minha mão Minha característica A minha exigência No treinamento É muito forte Eu gosto De ver O atleta Sair do treino Sentindo Que ele Treinou De verdade Isso Isso é Isso é Uma exigência Minha É O meu Comprometimento Com o treinamento Eu vejo Um grupo Que tem potencial Muito grande E uma resposta Rápida Vai acontecer Mas pra isso A gente tem Que tá Galgando Passo a passo Subindo Essa escada Devagarinho Porque não adianta Eu querer Chegar lá em cima Antes De eu Fazer as etapas Certinhas Da velocidade Da força Da resistência Com cuidado E vendo a resposta De cada um Porque a coisa Mais importante É diminuir A lesão Aqui não tem lesão Aqui não tem ninguém No DM A não ser O Renato Augusto Que vem de uma cirurgia O grupo tá todo pronto Pra treinar no campo E esse cuidado Que eu tenho que ter Com condicionamento Condicionamento é global Não adianta Eu achar Que um velocista Não Eu tenho várias valências E tenho que ter cuidado Com todas E chegar a um condicionamento Equilibrado Coerente Pra que esse grupo Ataque E defenda Com a mesma Intensidade Eu vou te contar Mas eu vou te contar Porque eu tô falando Com coração Eu não tenho palavras medidas Fui aparecida do Norte E agradeci muito Não vai me fazer chorar Foi mesmo De verdade Agradeci E rezei E na minha oração Foi essa Essa benção imensa Maravilhosa Porque eu já achava Que ia ficar aposentado Mas como As pessoas daqui falaram Você tem muito conhecimento Você tem muita experiência Traz tudo isso aqui pra dentro Passa isso pros jovens Eu tô muito feliz da vida Muito Dá pra notar Primeiro é uma grande honra Tá vindo trabalhar no Corinthians A convite do professor Vanderlei Que é um mestre Tô aprendendo muito com ele A nossa relação Ela perdura desde 2017 Quando ele foi pra China Eu tinha acabado De sair da seleção brasileira E tava em disponibilidade No mercado E ele me convidou Pra trabalhar com ele na China Fazer parte da comissão técnica E desde então Depois dos trabalhos Subsequentes dele Ele me levou Pra tá fazendo parte Da sua comissão técnica Um trabalho Muito Pra mim Muito especial Eu sou um cara Que eu acho Que eu penso Um pouco diferente Do Vanderlei Acho que por isso Que deu certo E a gente Tem uma sintonia Muito legal Muito bacana É muito fácil Trabalhar com ele Tenho dado suporte Pra ele na parte tática Na parte técnica Como um auxiliar técnico Deve fazer Então Tem sido assim Desde então De olhar pra base Também Sempre tá procurando Fazer essa interligação Que ele gosta muito E dar o suporte Pra ele em todas as áreas Todo esse suporte Que a gente tem que dar Pro treinador Inclusive o Fernando Também faz parte Comigo Já integrei ele comigo Vai ser o cara Do clube Que na minha concepção Tem que estar junto Comigo ali Pra me ajudar A gente não faz nada Sozinho E consequentemente Dar esse suporte De informação De trabalho de campo De análise do adversário Junto com a rapaziada Do vídeo Que é muito importante Então fazer esse filtro Todo Pra chegar no Vanderlei Mais tranquilo Com a linguagem Que ele gosta Que eu fale pra ele Então acho que Isso é muito importante Ter esse filtro Pra chegar nele Do jeito que a gente Sabe que ele gosta E que ele pede pra mim Fazer Então é basicamente Isso o meu trabalho Junto com ele Eu acho que isso daí Tem sido falado Por uma boa parte De todo mundo E os jogadores Não são diferentes Acho que essa relação Comissão técnica Com o jogador Primeira coisa É resgatar a confiança Deles Passar coisa importante Pra eles Muitos jogadores Já tem uma história Lindíssima dentro do clube Para dar o suporte Pra eles Em todas as situações A iniciar agora Contra o Fortaleza Um jogo importante Contra uma equipe difícil Mas nós estamos jogando Dentro da nossa casa Com a torcida Que a gente sabe Que faz uma baita diferença Com jogadores Que são jogadores vencedores A gente estava até Conversando aqui Existem momentos Na vida de todo mundo Momentos bons E momentos ruins Os momentos bons A gente tem que fazer Prorrogar Pra gente ficar Mais tempo Desfrutando daquilo Que todo mundo vive Dentro das suas profissões E os momentos ruins Também passam A questão de trabalhar E o futebol Não é diferente O futebol A gente precisa de resultado Todos sabem Todo mundo cobra isso Um time gigantesco Como esse E a gente vai fazer O simples nesse momento Deve funcionar muito Pra gente Porque a gente acredita muito Que os caras São ótimos jogadores E precisam só resgatar Essa confiança Pra gente poder Pegar o caminho Do trilho novamente E seguir o caminho Do Corinthians Que é um caminho De vencer jogos De ganhar títulos E é isso que a gente está Tentando Nas nossas conversas internas Passar Pro grupo Pra gente poder Sair dessa fase Todo mundo junto E aí Como assim Tentando Obrigado.